Já fechou? Rodando. O Fala Carlão continua aqui na Expo Inter 2017, nós continuamos aqui na casa da Orofino e é o seguinte, a Orofino é uma empresa que está sempre muito próxima ao seu cliente. E hoje nós estamos falando, acho que a primeira vez aqui dos Fala Carlão, tudo que eu fiz aqui na Expo Inter, nós estamos falando com um cliente mesmo aqui. E do meu lado está o Zé Leandro Pérez, tá bom Zé Leandro? Boa noite Carlão. Tudo bem? Graças a Deus. Como é que está a JP? Tá bom Carlão, estamos finalizando agora em setembro a nossa ação de monto, foi uma ação de monto divertida, que era o bem na seca após a integração da cultura pecuária. Nós estamos finalizando agora em setembro e temos ótimos resultados. Quer dizer que esse negócio de IC, você não sabe nem o que é, né? Acabou Carlão. Acabou esse negócio? Acabou, sim. Que beleza, é isso aí gente, está vendo? Tecnologia, integração, lavoura pecuária. Mas é o seguinte, para ter sucesso também precisa ter gestão, precisa ter saúde. Falando em saúde, precisa estar ouro fino, está lá pertinho dele. Como é que tem? Me fala aí. Aqui, deixa eu te apresentar. É o meu querido Rodrigo, Rogério Zanetti. Eu sempre, eu tenho um problema com Rogério e Rodrigo. Para mim é sempre igual, eu nunca sei quem é quem, entendeu? É Rogério Zanetti. Rogério, fala aí sobre o seu trabalho e por que a Urufino tem esse mercado maravilhoso que ela tem. Por que ela está sempre presente do lado do pecuarista. O Zé Leandro é o cliente ouro nosso, né? Então a gente tem visitas mensais, acompanhando todo o procedimento que ele faz com os animais, acompanhando o manejo. A gente está sempre presente lá para ver a necessidade que o cliente tem. No caso do Zé Leandro, a gente sempre está acompanhando, ver os desafios que ele tem para estar indicando o melhor produto que a gente tem na linha para ter o melhor desempenho no animal. E a melhor solução, né? Exatamente. E a Urufino estava me falando o seguinte, não é que eles vão lá e vendem direto aqui para o Zé Leandro, né? Como é que é a história? Vocês têm um parceiro, você sempre tem um parceiro forte regional, não é isso? No caso, lá o nosso parceiro é Alvorado, que é a nossa revenda parceira que distribui o nosso produto para o Zé Leandro, para utilizar na fazenda. E o Zé Leandro fica tão à vontade do trabalho, vocês querem nem precisar ir na revenda, né? Não, a gente não conhece. Ele nem conhece a revenda, hein? E aí, Férez, e se quer ganhar um dinheirinho em mão, vamos falar a verdade? Rogério, né? Rogério, muito obrigado pela sua presença no Fala Carnão. Fala Carnão, está suas ordens. Meu querido, onde é que nós vamos lá naquele Mato Grosso? O que é que você quer, Carnão? Você é convidado. Ei, rapaz, hein? Que beleza. Você sabe que você é um cara muito querido. Obrigado, Carnão. Enfim, uma hora dessa vai dar certo, nós vamos falar no Mato Grosso. Se Deus quiser. É isso aí, gente. Este Fala Carnão, continuando aqui na Expo Inter 2017, aqui da Casa da Urufino, vai ficar no por aqui.